Então, o primeiro a dançar é o mestre do chão, Monster! Agora, Capo, o homem elástico! Fly, essa menina é impressionante! O sapateador é! E pra terminar, smile, senhoras e senhores! É, galera? Acho que vai funcionar. Funcionar? A gente vai é arrasar! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente vai vencer o torneio mundial? Vocês podem. Aí, qual é o Zoltar? Aí, devolve minha grana. Aí, pessoal, eu estava trabalhando nisso aqui para o torneio mundial. Imagina eu só jampar isso aqui na minha cabeça. Meu Deus do céu. É, não deu certo não. Não. Não, não deu certo não. Tchau! Tchau!